Oi mãe Mãe, esse é o Miquéias, meu namorado Ele vai morar aqui com a gente E aí Coroa, tudo jóia? Olha o da hora essa casa sua aqui Que isso filha, nós precisamos conversar Ih mãe, começa não Eu já tenho 18 anos, eu namoro com quem eu quiser E outra, essa casa é grande Cabe nós três aqui, ele pode morar aqui com a gente sim Qual que é o problema? Isso mesmo Coroa, essa casa aqui é enorme Filha, onde você foi arrumar isso? Ah, foi dos rolês da vida mãe Por que tem algum problema Coroa? Parece um mala, não me importa não, todo mundo fala isso aí Mãe, mas como é que você fala isso na frente dele? É a aparência dele filho Que isso Coroa, aparência e roupa não definem ninguém não Não é sua roupa não rapaz, é seu estilo, seu jeito de falar Esse jeito de eu falar é de onde eu vim E você trabalha onde rapaz? Eu trabalhar? Não, não gosto dessas coisas não Eu tenho um problema com o trabalho Dá trabalho trabalhar E outra, agora que eu arrumei uma sogrinha Muito boa com uma casona enorme dessa daqui Eu vi até um carrão, zero quilômetro Nave, não preciso trabalhar não Não preciso pagar aluguel nem nada Então eu sei que a senhora com essa casona aqui Tem dinheiro até pra sustentar nós dois E outra sogra, aproveitando lá em casa Ela tem uns restinhos de mudança Que eu não consigo trazer pra cá Aí a senhora pega seu carro zero pra nós ir lá pegar Mas você é folgada hein rapaz Ô mãe, é que a mãe dele colocou ele pra fora de casa É, é que a gente é novo né E ele não gosta de trabalhar Aí eu tive uma ideia Chamei ele pra vir morar aqui em casa com a gente A mãe dele coloca ele pra fora E você traz ele pra vir morar aqui com a gente Ai mãe, é melhor ele aqui em casa Do que aí no meio da rua né Porque as periguete ia ficar aí dando em cima dele né Então vocês querem ficar junto Então vocês vão arrumar um emprego E viver o amor de vocês Porque eu já trabalhei a vida inteira Pra agora eu ter pais E você traz um homem pra morar dentro da minha casa E ver nas minhas custas Ah, mas não vai não minha filha Você quer viver com ele Você acompanha ele E vai viver a vida de vocês lá fora Aqui dentro da minha casa não Não sogra, não dá não Eu não trabalho Ela não trabalha E como que a gente vai se virar E vai se sustentar lá fora Ah tá Então eu sou obrigada A ficar sustentando o marmanjo Mãe, mas deixa eu te falar um negócio Quando o pai morreu Essa casa aqui ficou pra mim Você tem direito sim minha filha Mas depois que eu morrer Antes disso você não apita nada aqui Se você quiser ficar aqui você fica Mas trazer malandro Pro dentro da minha casa Você não vai trazer não Ai mãe, larga de ser chata A senhora nunca foi jovem não? Já fui jovem sim Mas nunca levei problema Pro dentro da casa dos meus pais E não vai ser você Que vai trazer pra mim Ai mãe Deixa ele ficar aqui por enquanto A gente vai arrumar um emprego logo Você vai ver Eu não quero saber de nada não E olha Eu trabalhei desde meus 12 anos Pra conquistar tudo que eu tenho Aí você traz malandro Pra poder usufruir De tudo que eu conquistei Usufruir nada Sogra Olha o tamanho da sua casa Dá muito bem pra nós três Daqui a pouco vocês estão arrumando o filho Pra mim poder cuidar também E olha Vocês dois podem sair Não vai arrumar a casa de vocês O emprego Porque aqui vocês não vão ficar não Oi amor Tá vendo Eu falei pra você Que isso aí não ia dar certo Se sua mãe tá gostando de mim Não sei qual que é Calma amor Eu tô conversando com ela Faz o seguinte Então continua conversando com a sua mãe Aí depois você me manda mensagem Que eu tô indo lá Valeu sobrinha Depois eu volto aí Vira homem rapaz Mãe ele é assim mesmo É o jeito dele Mas filha Você não tá vendo que esse cara é malandro Ele tá querendo encostar em mim Usando você Mãe eu já sou de maior Eu escolho ficar com quem eu quiser Eu gostei dele Eu vou ficar com ele Ah então você já tem 18 anos né Dona da sua vida Dona do seu nariz Isso mesmo mãe Então você já pode se manter sozinha né Me manter sozinha Minha senhora tá me mandando eu trabalhar Sim trabalhar Filha Quem manda aqui sou eu Eu que sou a dona da casa Mas mãe Eu nunca trabalhei Você vai aprender E outra Quando você arrumar um namorado Vê se você me apresenta um cara decente Você vai arrumar um emprego E você vai ajudar nas contas de casa E a partir de agora Eu não vou mais te dar a mesada Mas mãe Mais nada Se você acha que você é dona do seu nariz Então você vai ter que arcar com a sua responsabilidade Ai eu vou pro meu quarto Eu tô cansada dessa história já viu É a rabocha Gente Achei que eu tinha arrumado uma casa pra encostar né Não ia precisar mais trabalhar Não ia precisar fazer nada com a casa daquele tamanho Na onda da novinha Mas deixa pra lá Aquela velha atrapalhou tudo Mas logo logo eu vou no outro baile Trombar uma novinha E vou nessa mesma linhagem né Que minha intenção é essa daí Ficar tranquilão Vem me dizer que vocês não fariam o mesmo Na minha situação Deixa aí os comentários Curte e compartilha Tchau Tchau Tchau